O meu castigo Fui amar-te, oh mulher Sem compreender Que tua alma era perdida Sofrendo tanto Novamente estou sozinho O teu destino Torturou meu coração Deixas de tudo Pra seguir Outro caminho Vendendo a vida No mercado da ilusão Em minha vida Foste falsa companheira Mesmo sofrendo Me quero tanto Que não posso mais amar-te O nosso tempo De amor Bem longe Mesmo que voltes Eu não posso Perdoar Deus Olhando ao céu Peço a Deus Que te perdoe O nosso tempo Tchau A